Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui no canal Hoje eu vou fazer um super desafio aqui pra vocês Que eu vi em um outro canal aí no YouTube e resolvi trazer aqui pro nosso canal Pra ver se vocês vão gostar desse desafio, tá bom? O desafio basicamente se consiste em dois participantes Que eu vou chamar já já aqui pra participar desse vídeo E esses participantes terão que simplesmente entrar no lado do labirinto e sair pelo outro O participante que conseguir escapar do labirinto em menos tempo vai ganhar simplesmente mil reais Sim, eu vou dar mil reais pro participante vencedor Então assim, é um incentivo, entendeu? Tem que sair correndo e tentar vencer esse negócio Lembrando que pode ser que tenha algumas armadilhas, alguns perigos no meio desse desafio Que pode fazer o participante ser eliminado E aí ele vai ter que começar de novo pra tentar zerar esse labirinto, entendeu? Enfim, eu espero que vocês tenham entendido Vocês vão entender mais ou menos quando estiver no meio do jogo Vamos chamar os participantes? Pode vir pra cá, Vini! É o primeiro participante Eu sou graduado em escapar de labirintos É isso, nós vamos ver E o outro participante é simplesmente a Natália! Oi, galera! Minha namorada! Eu já ganhei, sabe? Já ganhei já Lembrando, galera, que eu criei esse labirinto Então esse labirinto eu não vou participar Porque eu já sei qual é o caminho correto Tem vários caminhos aí que eles vão ter que tentar se aventurar nos caminhos, entendeu? Ó, galera, eu vou mostrar aqui de cima pra vocês o labirinto O labirinto basicamente é esse Eu deixei aqui a visão de perto pra que seja mais difícil ainda, né? Não dê pra ver tão longe Inclusive eu vou diminuir ainda mais a distância pra ficar mais difícil ainda pra eles É, eu acho que quatro... Não, dois chunks, pronto Dois chunks eu acho que tá ótimo Que aí fica mais de cinco Tem vários caminhos aqui por todos os lados O caminho correto, se eu não me engano, é por esse Tá vendo? Tem esse caminho aqui que vai seguindo, seguindo, seguindo E aí a gente passa por aqui, ó E sai lá, tá vendo? É, esse é o caminho correto E agora vamos começar com... O Vini Vamos começar com o Vini? Vou chamar o Vini aqui e bora começar esse labirinto Então, Vini, é o seguinte Já tá aí, você já tá preparado É só entrar, não precisa nem apertar na porta Se você andar reto, ela já vai abrir E quando ela fechar, não dá pra voltar mais por ela Então, só tem como ir por lá, né? Só tem como ir pela frente Pode começar Vamos pela fé, né? Bom, vou reto porque... Mas se bem que tá chamativo aqui, viu? Mas vamos reto Só pra ver o que acontece aqui Vamos ver, porque tá lá do outro lado Então, o mal tá bem fechado mesmo E aí chega nessa parte que... Uni, duni, te Salame, me... Ah, vou pular direito É, para o lado esquerdo Tá bom Tem uns trem aqui, a armadilha, é isso mesmo? É isso mesmo E outra coisa Eu esqueci de falar com você Deixa eu só fazer uma coisa Game Mod Survival Sabe por quê? Agora você vai no modo sobrevivência E o que muda? Melhora? Melhora? Na verdade, as armadilhas agora vão funcionar com você Oxi Vai vir começar a vir bicho, né? Certeza Será? Carinha de começar a vir bicho aqui Nossa, tá difícil Não, mas tem fim? Tem fim Fim tem, né? Tem Eu posso ter esperança que eu vou conseguir Cadê? Será que o lado... Nossa, não é difícil Andou tudo errado Cuidado com os caminhos sem saída, tá? Nossa, eu tô ficando com medo disso aqui Ah, mano Toda hora eu acho que eu tô indo benzão Contra o bicho sem saída Não, sério mesmo Você teve a manhã Porque toda hora eu acho que eu tô indo benzão E tô de frente com o muro Não, acho que é pra cá, ó Mas se bem que aqui... Aqui eu entrei Não, não entrei Vou entrar É, quer ver que eu tô... Ó Agora, tá vendo? Tô criando esperança de novo, ó Tô criando esperança Tô criando esperança Vai rodar de cara com o muro E eu tô... Ao mesmo tempo que eu tô com a sensação Que eu tô no mesmo lugar Tipo, rodando no mesmo lugar É, basicamente é isso mesmo Pera, mas que eu não... Ah, o que é isso? Oxi, o que é isso aqui? Deixa eu ter alguém no trem atrás de mim Meu... Você tomou dano Provavelmente é uma armadilha Não, mas... Essa... É a porta onde eu entrei? Ou é a saída? É a porta de onde você entrou Mentira, que eu dei essa volta toda Tá, pera A primeira eu fui pra direita Não, eu fui pra... Eu fui reto Então eu vou pra esquerda Mas se bem que eu vim da esquerda Ô meu Deus do céu Vai dando agonia Vai dando agonia Eu fico imaginando se fosse de verdade Um preso esse tem aqui Eu acho que eu ia me entregar e deixar Ah, vou morar aqui Nude, veio uma flecha aqui do nada É, armadilha Mano, veio uma flecha aqui Oxi, ai... Que isso? Mas eu quero passar Tem como passar? Eu tô com meia vida Se você tomar uma flechada Se eu tomar uma flechada já era Eu tenho que ir pro outro lado Mano, além de ser impossível de sair daqui Ainda vem flechada ainda E aí? Qual é o caminho certo? Ah, não, não tô acreditando que eu voltei pro mesmo lugar Não, aqui eu já fui Vou pra esquerda aqui Peraí, eu tô indignado que eu tomei flecha Tem um trem aqui no chão, briga Ai, meu Deus Eu usei pra passar ou não é? Não tem... Ai, fui, foi na fecha O que é isso aqui? Você vai precisar disso Aí é... Pega a esp... Ah, espada? Espada Coloca no seu inventário Eu acho que você vai precisar dessa espada Peguei a espada? Pegou, aperta dois Pronto Ah, já tô me sentindo melhor que... Ah, não Eu não tô acreditando Você foi eliminado Vai ter que reiniciar Deixa eu voltar pro primeiro Deixa eu voltar Entrei aqui de novo com ele E agora eu vou zerar o tempo dele Pra ver se ele vai conseguir ganhar, entendeu? Vamos cronometrar aqui de novo E agora lembra que tem uns zumbizinhos aí Que você liberou eles Eu já tô olhando isso mesmo Já logo de cara Já vai ter os caras me esperando É, toma cuidado Vai lá 3, 2, 1 E... Valendo Tá, deixa eu ver se a minha espada Não tá aqui mais Meu Deus Eu tenho que correr Ô, migão Vai fazer outras coisas? Vai? Preciso ficar esperando eu sair? Ai, eu fui tudo Já fui direto Vou pra cá Não, pra cá É a espada Eu tenho que pegar a espada primeiro Então vamos lá A espada eu sei que já tá aqui Flecha, né? Já peguei, já peguei Ai, sai Agora eu sei que você tá aqui Sai, 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 sai Meu Deus Eu sou muito ruim Você não ficou vivo nem por um minuto, cara Eu sou muito ruim Galera, é o seguinte Voltei pro survival aqui E eu resetei os mobs que estavam spawnados Pra facilitar um pouco pro nosso amigo Vinicius Ele não vai sair desse labirinto nunca Então é o seguinte Vou colocar o cronômetro de novo E... Tenta ir mais rápido agora Se não, você vai perder pra Natália, tá? Pois é Tem alguma dica? Tem Precisa realmente da flecha? Da espada? É É só se você quiser eliminar esses bichos e não ser eliminado por eles Não, não quero Eu vou correr Então vamos lá Três Dois Um Valeu Ah Vamos, pera Tá ficando de noite Deixa eu só começar Vamos lá Eu fui já pra direita e pra esquerda não deu certo Não, vou pra esquerda agora Porque eu voltei da esquerda Tá Tem um trem vôno aqui Vou pegar Porque vai que eu preciso de carne podre, gente Peguei Ah, a flecha aqui não é Já tomei flechada Já pedi vida É o meio Acho que é pelo meio mesmo Vem aqui, ó Mas ele aqui não tem saída Calma Tô indo bem Vamos lá Vai dar certo Vai dar certo, Rinho Já conseguiu Ah, é aí mesmo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, calma Oh, já encontrei um lugar diferente aqui, hein Aí vai sair no mesmo lugar Onde eu entrei Tô sentindo Tô sentindo Parente Será que tem alguma coisa nesse estilo aqui? Não tem Será que passa por baixo? Uma dica Ah É só acertar o caminho Não tem que abrir nada Belíssima dica, Brenner Se você não fala isso Vamos lá Vai dar certo É por aqui É por aqui Tô sentindo Ah, já sei É só usar o GPS? Não existe? Só pra ver se ele me dava uma dica Oh, esse lugar aqui tá diferente Pera, eu já me perdi Pera, eu vim daqui Vamos pra cá Vamos pra cá Meu Deus do céu Que bonita ver Um pedra, um muro cinza Pra tudo contelado Calma, vamos um pouco Voltei pra cá Aqui agora O problema é que é tudo igual Meu Deus do céu, gente Eu tô dando volta no mesmo lugar Não acredito Tá difícil aí, Vini? Não, se tivesse difícil Tava bom Tá impossível Esse labirinto ficou muito Nossa, eu acho que nem o Brenner sabe, gente Sério mesmo Acho que nem você sabe onde é que sai Pior que eu sei Você sabe? Sei Eu mostrei pra galera uma visão aérea também Poxa vida Ah, eu já passei aqui, né? Vou te dar uma dica Hã? Pra te ajudar Só acertar o caminho Nossa, véi Ah, tem um caminho Não, gente É o mesmo É o mesmo lugar Tá, essa caixa Que eu já sei que ela tá Ah, não, meu Deus do céu Ah, nem Meio, eu também já vi Vou pra esquerda de novo Porque eu acho que tem um caminho Bom, mas a esquerda tem tudo Ah, não Aqui não é Então é aqui, ó Vamos lá Concentra, vim Concentra Só pode fazer risquinho Não, aqui não passa Ai, ai, ai Passou, passou Tomei uma flechadinha ali Mas não me alterou em nada Tô tranquilo Tá fluindo Tá fluindo Ó, esse corredor aqui tá diferente Acho que eu nunca tinha passado aqui, não Ai, que dá bem Dá bem que tá Tendo uma opção só Porque se tivesse duas Que era o problema Ai, quer ver? Eu aposto que vai sair de frente Com a porta onde eu entrei de novo Bom Ai, que tá Pra cá Ou pra cá Ai, vou pra cá Será que eu tô indo bem, gente? Ai, meu Deus Ó, aqui já tô começando A ver uns treinos diferentes Que eu nunca vi Eu acho Pera É isso mesmo? Aê Olha os fogos de artifício pra você Mentira Olha os fogos de artifício Eu não tinha feito isso Desde o início Parabéns Mano, não conseguiu Não, mas é sério? Acabou? Tipo Acabou E ó, você fez Em basicamente Um minuto e vinte e quatro segundos Ah, quero ver a Natália Fazer em menos Na verdade É o seguinte Se for somar com todos os outros Tem Deu bastante tempo Mas vamos dar uma chance pra ela também Porque se ela for eliminada Ela consegue recuperar Vamos começar de novo aqui E eu já volto com vocês Eu acho que nem tava me aparecendo Bora lá Beleza, galera Agora já tô aqui com a Natália É a vez dela jogar E amor, tá preparada? Tô preparadíssima Quando você entrar nessas portas E vai pisar aqui Elas vão fechar E você não tem como voltar mais Galera, deixa eu falar uma coisa Comentem aí embaixo Tim Natália Que já tão no meu momento Se você for eliminada Eu recomeço o tempo pra você Tá bom? Tá bom Então bora lá Peraí É só saber A chegada é tipo esse lugar aqui que eu tô? Não A chegada você vai saber quando vai ser a chegada Então amor, tá preparada? Preparadíssima Então bora lá 3, 2, 1 Cronômetro contando Meu Deus Galera, eu já tô nervosa Ó, tem dois aqui Esse Esse tá com cara de que tem alguma coisa Porque tem uns bichinhos, né? Que umas armadilhas Então tá na cara Você vai precisar disso Uma espada? Pra quê? Galera, e tem umas coisas aqui Não quebra Não tô quebrando Tô apertando pra ver Meu Deus Ah! Galera! Tem zumbi? Ninguém me avisou Meu Não Amor, tem muito zumbi É muito É muito Eu vou ser eliminada Eu vou ser eliminada Já foi eliminada Não valeu, não E agora a sua espada tá lá Se você quiser buscar ela E os zumbis Vamos lá? Vamos recomeçar? Não, calma Os zumbis estão tudo aqui, amor Tira eles pra mim Não pode, amor O Vini não Eu não tirei pro Vini De primeira Então eu não vou tirar de primeira pra você Bora lá Eu vou sair daqui 3, 2, 1 Valendo Galera, eu preciso pegar minha espada Eu preciso pegar minha espada Cadê minha espada? Eu vou... Ah, não dá pra sair É, amor Tem todos aqui Galera, eu vou ter que tirar esses zumbis pra ela Voltei, amor E cuidado Pra não cometer o mesmo erro A minha espada continua lá Pera aí Vamos começar? 3, 2, 1 Valendo Meu Deus Eu preciso pegar minha espada, né? Eu não vou responder Peguei Tá, eu tô até com uma carne de zumbi aqui, ó Eu só vou correr Eu não vou nem tentar pegar ele, não Ai Corri Só corri Eu nem sei onde que eu tô Eu não sei onde eu estou Tomei flechada Meu Deus do céu Gente, onde eu tô? Onde eu tô? Será que tem zumbi correndo? Meu Deus Entrei no trem sem saída É sem saída Amor, você não falou que era tão difícil Ô, Vini Me ajuda Onde que eu tô? Ainda não Gente, tem zumbi pra tudo quanto é lado Amor, não valeu Meu Deus, gente É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida Eu odeio o labirinto Eu odeio ficar presa Amor, só dou cara com parede Socorro Você não vai me ajudar? Meu bem Eu não posso te ajudar Eu não ajudei o Vini É uma pegadinha? Que não tem lugar? Tem saída Tem saída Vocês estão fingindo Eu olho pra cima Não tem nada Tá Aqui tem cara de que não Nossa, dei de cara com a porta Amor, me ajuda Uma saída aqui, hein Pera Pra que servem essas coisas aqui? Pra me dar flechada, né? Tomei tanto de flechada Amor Um zumbi Um zumbi Galera, eu não vou eliminar Eu não vou eliminar Eu não vou Eu não Eu voltei pro ponto principal É, meu bem Foi meio ruim Eu fui muito ruim Não, meu bem Foi não É normal, tá bom? Vamos lá, preparada? Três Não, os zumbis estão todos ali Ô meu Deus Deixa eu tirar esse zumbi, galera Senão ela não vai conseguir sair daqui Vamos lá Três Dois Um Valendo! Agora vai Agora vai Ó, eu já fui Eu fui pra cá Eu acho que eu vim pra cá Agora eu vou ir reto Eu vou reto Porque eu acho que é reto Se não for reto Eu não sei Mais E eu preciso ficar Ai Tomei uma outra flechada Tomei flechada Amor, tá muito difícil Já sei É pra cá Tá me induzindo Não é Achei que tava me induzindo a unha Amor, tá muito complicado Eu acho que eu quero desistir Não tem saída? Tem, meu bem Lógico que tem Eu acho que vocês estão todos me enganando Todo labirinto tem saída Eu acho que isso é uma trollagem Eu tenho cinco que é uma trollagem Pode confiar, meu bem Tem uma saída Eu já vim aqui nessa Ó, nesse lugar Não era aqui E eu Não era Gente, se vir um zumbi aqui Eu acho que eu tô andando em círculo Será? Tá muito difícil Eu passei aqui já três vezes É, você tá andando em círculos Tá, calma Eu preciso focar Por que que tem essas coisas no ch... Eu cheguei na porta de novo Tá Ó, eu já fui reto E já fui pra lá Deixa eu ver o que que tem aqui de novo Aqui é só isso Você vai precisar disso Socorro Não tem nada de armadilha? Não, meu bem É só o caminho certo mesmo Mas... Meu Deus Aqui lotou de zumbi de novo Amor, não tem caminho certo Você tem que entender Ai, eu tô meio flechada O Vini conseguiu? Conseguiu Não Ele tá mentindo Galera, eu não sei onde eu tô Vocês já sabem essa Vocês devem estar rindo Que eu devo estar passando perto, né? Eu devo estar passando aqui Eu não posso dar dica Amor, eu vou ser eliminada Foi É, meu bem Eu tô achando que tá bem difícil pra você, viu? É Vamos lá Vamos tirar esses zumbis de novo Pra facilitar Bora lá Vou colocar o tempo de novo Meu bem Preparada? 3, 2, 1 Valendo! Galera Tá Ai, peguei minhas coisas de novo Vou pegar aqui a minha espada Já tá com a espada na mão Apesar de que Ai, gente Tô tomando flechada Muitas flechadas Eu não sei onde eu tô Gente Será que eu tô vencendo? Amor, tá muito difícil Eu lebrito Vou pegar esse caminho aqui Gente, é muito difícil Vocês não têm noção Juro pra vocês Vocês não têm noção Eu saí! Eu encontrei! Inclusive Ela fez em 45 segundos Eu ganhei! Eu ganhei! Inclusive Era pra ter fogos de artifício Ali pra você Não teve, né? Eu vou fazer ter agora Calma Eu vou fazer ter fogos de artifício Pra você Oh E sabe o que aconteceu? Eu acho que eu passei aqui na porta E saí andando Não Eu acho que você não chegou a fazer isso Não? Olha os fogos Olha os fogos Amor Eu quero fogos agora Pois é, meu bem Calma então Beleza, galera! Temos o resultado E como vocês viram A Natália Venceu Ela fez o percurso em menos tempo Claro Eu não juntei Todas as tentativas Porque quando a pessoa é eliminada Ela volta pro início Então Ela pode errar de novo E tudo mais Então eu decidi Uma partida só Colocar o tempo da pessoa Fechou? E pelo que eu percebi A Natália fez o menor tempo Vini Eu sinto muito Eu tenho confessão no coisa Eu faltei nas aulas É Na minha gravação de sair do labirinho Não, mas fala sério Meu labirinho tava bom Não, tava bom Tava bom Tava bom até demais Tava bom até demais Tava bom até demais É, galera Se vocês quiserem que eu traga um outro vídeo desses pra vocês Com outros participantes Deixa bastante like aí embaixo E se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Fechou? É só se inscrever E deixar bastante like E comentar assim Eu quero a parte 2 Eu quero a parte 2 Fechou? Tamo junto galera Vou dar agora os mil reais pra ela Que é o prêmio dela E é isso Um beijo O canal dos dois está aí na descrição E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau